RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos contextualizar a divisão, ou seja, vamos ver alguns exemplos da divisão no nosso cotidiano. E o primeiro deles é que problema podemos resolver com 42 dividido por 7? Escolha uma das alternativas. Ou seja, nós temos três cenários diferentes e nós temos que escolher qual representa 42 dividido por 7. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder. Na alternativa A, nós temos Steven colocou 42 barras de chocolate na bolsa e ele deu sete delas para seus amigos. Com quantas barras de chocolate Steven ficou? Claramente, essa não é uma situação de divisão. É uma situação de subtração. Porque, veja bem, o Steven tinha 42 barras de chocolate. E como ele deu sete delas para seus amigos, significa que ele tinha 42 barras e perdeu 7. Ou seja, subtraiu 7. E, por isso, não representa essa divisão. Então, descartamos essa alternativa. No seguinte item, nós temos o seguinte. Julie tem sete sacos de jujubas. Cada saco possui 42 jujubas. Quantas jujubas Julie tem? Aqui também não temos uma situação de divisão. Porque, veja bem, Julie tem sete sacos de jujuba. E cada saco tem 42 jujubas. Ou seja, 7 vezes 42. Portanto, essa alternativa também não representa 42 dividido por 7. Agora, a última alternativa diz o seguinte. Leslie correu 42 minutos no total em uma semana. Se ela corresse o mesmo número de minutos por dia, quantos minutos Leslie correria em um dia? Como sabemos, ela correu 42 minutos em uma semana. E sabemos também que uma semana tem sete dias. Então, se quisermos saber quanto ela correu em cada dia, temos que pegar o 42 e dividir pelos sete dias. E, portanto, essa divisão vai nos dizer quantos minutos Leslie correria em um dia. Portanto, a alternativa que representa 42 dividido por 7 é a alternativa C. Vamos ver outro exemplo aqui. E esse exemplo diz o seguinte. Caleb tem 21 action figures. Ele guarda 3 action figures em cada caixa. O que representa a expressão 21 dividido por 3? Um action figure nada mais é do que uma figura plástica de um personagem, ou seja, uma miniatura de um personagem. Então, pause o vídeo e tente responder. Essa é uma situação na qual nós começamos com 21 peças e vamos dividir em grupos de 3. Então, isso aqui representa os grupos de 3. Então, se nós pegarmos o 21 e dividirmos por 3, isso vai nos dizer quantos grupos vamos ter com 3 elementos cada. Ou seja, pegar o 21 e dividir em grupos de 3, isso vai ser igual a alguma coisa. Concorda comigo? Provavelmente, você já até sabe quanto dá 21 dividido por 3. Mas o que queremos saber é o que essa divisão vai representar. Essa divisão vai nos dizer o total de grupos. Portanto, 21 dividido por 3 representa o número de caixas. Ou seja, o total de grupos representa o número de caixas. e não poderia ser a alternativa B, porque o número de action figures em cada caixa já está representado aqui. Nós sabemos que é 3. E também não poderia ser a alternativa C, porque o total de action figures já está aqui também, é 21. e, por isso, o número de caixas é o número de action figures dividido por 3. E, claro, isso dá 7, né? Ok, vamos ver um último exemplo aqui. E temos o seguinte. Alex, Brian e Marta dividiram uma caixa de 12 biscoitos igualmente. Qual expressão nos ajuda a descobrir quantos biscoitos cada um receberá? Escolha uma alternativa. Ok, vamos pensar o seguinte. Nós temos um total de 12 biscoitos, e nós vamos dividir esse total pelo Alex, que é 1, pelo Brian, que é 2, e pela Marta, que é 3. Então, vamos dividir os 12 biscoitos para 3 pessoas. E, portanto, a resposta correta você já sabe que é a letra A. Basicamente, nessa situação, você tem que fazer o seguinte. pegar o total de biscoitos e dividir para as 3 pessoas para saber quanto cada um vai ganhar, ou seja, 12 dividido por 3. 3 dividido para 12 não faz sentido, né? Porque você teria 3 biscoitos para dividir para 12 pessoas, sendo que você só tem o Alex, o Brian e a Marta, um total de 3 pessoas. E a alternativa C também está incorreta, porque nós teríamos um total de 12 biscoitos dividindo apenas para 2 pessoas. E como nós sabemos, nós temos o Alex, o Brian e a Marta, ou seja, um total de 3 pessoas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!